Fala, galera, tudo bem com vocês? Haroldo Mozart, direto da onde? Da Coreia do Sul, aqui em Seul. Eu tô falando da escola, eu tô fazendo intercâmbio de uma semana aqui em Seul, na Lex, e eu tô mostrando pra vocês um pouco da escola. Eu estou encantado com a escola, uma escola totalmente internacional, com várias pessoas de todo mundo, não só da Ásia. Aliás, eu achei que quando viesse estudar aqui coreano, porque você vai estudar coreano aqui na Lex, eu achei que ia encontrar mais pessoas da Ásia, interessada por aprender essa língua, e não, pelo contrário. Estados Unidos é um dos países, né, o número um de pessoas que procuram o Alex, que procuram o Seul pra aprender a língua coreana, pra aprender a escrever, falar. E aí você tem vários países da Europa e o Brasil. O Brasil tá em quinto lugar, um país que procura a Coreia do Sul pra vir estudar aqui na Lex. Eu vou mostrar um pouco pra vocês dessa escola. A escola é incrível, tem inúmeras salas, três andares de salas, um andar só pra área de preparatório, né, pra você que tá com um nível um pouco mais avançado da língua. Você vem pra cá pra fazer o preparatório, pra fazer o IELTS, né, pra tirar a proficiência. Muitas pessoas que desejam, de repente, emigrar aqui pra Coreia precisam fazer o IELTS, precisam ter uma nota no IELTS, então fazem a preparação aqui pro teste. E aí 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 Os professores são todos especializados, professores com metodologia, né, a escola tem uma metodologia de ensino do coreano, muito interessante, aulas interativas, salas interativas, aulas extras que você vai poder fazer fora daqui, da escola, né, do passeio, atividades extras, enfim. A escola conta com essa área de refeitório, né, essa área de livre, né, que as pessoas podem fazer as suas refeições. A gente tem aqui, a escola também tem micro-ondas pra você esquentar a sua comida, se você vai trazer a sua marmitinha, né, a sua comida que você gostaria de comer. Então você tem aqui também essa área pra você fazer o seu lanche, né, no intervalo. Além de todos os andares de salas de aulas, você encontra também um rooftop incrível pra você. No verão, claro, porque a gente tá em dezembro, no inverno, embora tá um sol lindo lá fora. Eu vou mostrar pra vocês um pouco, mas venta, né, é gelado. Mas durante o verão, provavelmente todos os alunos preferem, no horário do intervalo ou quando precisam estudar, ficar lá em cima pra se interagir, né, entre os novos amigos que se tornam aqui durante o intercâmbio na Coreia. E relaxar também, né, um espaço gostoso ou o ar livre, que você pode ficar e curtir um pouco de Seul aqui na Coreia. BUS. A escola conta com diversos alunos. Os programas, né, além de você fazer a língua coreana, né, de você poder estudar aqui, aprender o coreano, você também pode fazer os cursos preparatórios, né, os cursos de nível pra você aí aplicar, de repente, pra uma residência na Coreia no futuro, porque provavelmente vai pedir. Então se o seu nível de coreano estiver um pouco mais avançado e você estiver já fazendo esse curso de preparatório, que vai te ajudar pra fazer o IELTS, né, a escola também conta com essa, com esse andar, com essas salas de aulas específicas pra fazer, né, o preparatório. E além disso, a escola também possui programas de pathway universitários, né, se você deseja, de repente, fazer processos aqui pra uma universidade, se você deseja aplicar pra uma universidade, a escola também conta com preparatórios para esse processo aqui na Coreia. A LEC está em dois destinos, duas cidades, Seul, a principal, né, que é a capital aqui da Coreia do Sul, mas também tem Busan, que é uma área mais litorânea de praia. Se você no verão deseja fazer o intercâmbio, de repente, de um mês, né, ou o verão todo, o verão começa aqui mais ou menos em abril, ele vai até mais ou menos setembro, parecido com um pouco da Europa, né, o verão europeu, e você pode escolher Busan também, que é uma outra cidade pra você fazer o intercâmbio aqui na Coreia do Sul. Seul é a cidade mais famosa, com certeza, então aí fica o perfil da cidade, do tipo de intercâmbio que você gostaria de fazer. Tenho certeza que você vai gostar, então fica a dica de você estudar aqui na LEC, em Seul, na Coreia do Sul. Seul, na Coreia do Sul, na Coreia do Sul.